Equipe, sou o Dr. Negis e hoje eu quero falar sobre o período de graça. O que é o período de graça perante ao INSS? É o tempo que você pode ficar sem contribuir e ter direito a todos os seus benefícios. Vamos lá. Você pode ficar até 12 meses. Se você for demitido 12 meses sem trabalhar, você tem direito a pedir seus benefícios sem ter nenhum problema. Até 24 meses, se você foi demitido e continuar desempregado. Você pode ficar dois anos aí sem recolher o INSS e ainda ter direito a todos os seus benefícios. E 36 meses, se você tivesse contribuído por 10 anos, ou seja, equipe. Vocês podem ficar até 3 anos sem contribuir para o INSS e ainda ter direito a todos os benefícios. E você? Se enquadre em algum período de graça? Já passou por isso? Se você está dentro do período de graça e seu benefício foi negado, tem direito a recorrer. Se não der certo no administrativo, vai na justiça que lá você vai conseguir. Um grande abraço, mas procure sempre um especialista da sua confiança. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.